Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem aí pra Rodolfo e Juliette, pessoal. Sempre me pedem, né, pra atualizar aí as energias, né, de Rodolfo e Juliette, então hoje vai ser mais uma tiragem aí a pedidos Rodolfo e Juliette. A Juliette, pessoal, agora do dia 11, né, domingo, irá fazer um show no Rock in Rio, então a gente vai ver aqui como estará, né, as energias dela aí no dia. Da apresentação, será que o Rodolfo vai estar na apresentação também? Será que ele vai assistir ela lá no Rock in Rio? Como serão, né, as energias do momento para os dois, Rodolfo e Juliette. Vamos lá então, vamos ver as energias para Rodolfo e Juliette, no setor profissional, pessoal, no geral, essa tiragem, tá bom, pessoal? Vamos atualizar aqui então para Rodolfo e Juliette, vamos ver o que as cartas nos mostram aqui. Vamos lá, Rodolfo e Juliette, energias, pessoal, profissional, setor amoroso, profissional, vamos lá, Rodolfo e Juliette. Bom, pessoal, então aqui para Juliette e Rodolfo, na primeira linha, a carta da lua do centro da tiragem, a carta da criança, a primeira carta aqui na primeira linha, mostra um pouco de renovação de esperanças, talvez, né, esperando colher algumas questões aí positivas, mas a carta da lua traz um pouco de dificuldade, angústia, medo, talvez algumas questões aí desfavoráveis. A carta do boquê de flores aqui, pessoal, era para trazer felicidade, alegria, isso aí, né, realmente, mas a carta dos livros está bloqueando essa conexão, está trazendo exatamente o oposto, um pouco de tristeza até, algumas questões aí, algumas questões aí desfavoráveis, por algum motivo de que eles estão, talvez, ou irão colher algumas condições desfavoráveis. Rodolfo e Juliette terão algumas situações aqui de, talvez, arreceios, medos, medos contidos, né, algumas questões aí que possam trazer um pouco de dificuldade para eles, e realmente bloquear essa condição de felicidade plena, né, na relação entre Rodolfo e Juliette, Juliette e Rodolfo, né, e essa questão aí bem complicada no início aqui. Tem uma situação, sim, de renovação de esperança, mas, ao mesmo tempo, mostra aqui as cartas desfavoráveis, né, que traz um pouco desse bloqueio aí das alegrias de felicidade em relação à Juliette e Rodolfo. A Carta da Lua mostra muito bem isso, muita angústia, muito medo, cautela até, né, em algumas questões, e, realmente, a Juliette vai se apresentar agora, né, no Rock in Rio, no domingo, e, então, ela talvez tenha, né, essa condição um pouco, estar um pouco nervosa, estar um pouco, assim, com essa questão muito grandiosa, que é o Rock in Rio, ela possa estar um pouco ansiosa, talvez. Então, possa ser, né, uma questão um pouco mais de receio, ou até cautela em relação aí ao show aí, né, que a Juliette irá fazer no domingo no Rock in Rio, se apresentar aí no Rock in Rio, né, então, a gente vai aguardar para ver aqui as três, as duas últimas linhas, né, pessoal, para ver se mostra mais alguma coisa. Vamos lá, então, para as últimas duas linhas aqui, a segunda linha, vamos ver, Juliette e Rodolfo, as energias do momento, Juliette e Rodolfo, energias do momento, vamos ver aqui, Juliette se apresentando no Rock in Rio, como vai ser a apresentação de Juliette no Rock in Rio, vamos lá, energias para a Juliette e Rodolfo, vamos ver aqui, Juliette e Rodolfo. Bom, pessoal, então, aqui para Juliette e Rodolfo, na segunda linha do centro da tiragem, a carta da aliança, que representa relacionamento, a união, a aliança, né, no geral, aí, possa ser no sentido, no setor amoroso, possa ser no setor profissional também, mas me mostra aqui a carta do homem e a carta da mulher, então, pode ser alguma questão aí do lado sentimental. Eu não sei, pessoal, se o Rodolfo também vai fazer show no Rock in Rio, ou vai estar no Rock in Rio, na apresentação aí da Juliette e outras apresentações, se alguém sabe aí, coloca aí nos comentários, mas aqui mostra muito bem, né, a Juliette e Rodolfo representando aqui nas cartas uma certa aproximação, né, a carta da aliança mostra isso, a carta da casa também, no sentido mais pessoal da palavra, vão estar talvez mais juntos, mais unidos aí, né, alguma questão talvez também a nível de família, trarão, né, sobre coisas do passado, que a carta dos pássaros mostra isso, ainda alguma coisa ligada lá do passado, que talvez eles tenham aí um momento de um reencontro, de um reencontro, mostra muitas coisas do passado, a carta dos pássaros mostram isso, relacionado à carta da casa, que refere-se à condição pessoal, à condição da família, à união, né, bem próximo, como mostra aqui a carta da aliança. Talvez, realmente, né, eles possam se encontrar aí nos próximos dias, não sei se vai ser no Rock in Rio, pessoal, mas está bem presente aqui o homem representando o Rodolfo, a mulher representando a Juliette nessa tiragem aqui, e no centro da tiragem a carta da aliança, trazendo realmente essa união, essa aproximidade de Rodolfo e Juliette. Na primeira linha tem essa condição de renovação de esperança, tem plantando algumas coisas, escolhendo também coisas positivas, talvez, mas ao mesmo tempo um pouco de angústias, talvez medo, cautela por algumas questões, e trazendo um pouco de dificuldade, até tristeza aqui, bloqueando a condição de felicidade plena, e na segunda linha mostra exatamente essa aproximação aí, que eles terão a nível bem pessoal Rodolfo e Juliette. Vamos ver aí, então, a terceira linha, pessoal, vamos lá, Rodolfo e Juliette, as energias do momento, setor pessoal, profissional, Rodolfo e Juliette, vamos ver, Rodolfo e Juliette, pessoal, profissional, vamos lá, Bom pessoal, na terceira e última linha aqui, para Juliette e Rodolfo, a carta do cavaleiro no centro da tiragem, a carta das montanhas que abre, que é a terceira e última linha, não são cartas tão favoráveis assim, porque a carta do urso mostra, talvez controle, se conterem algumas condições, porque no meio aqui mostra essa condição de união, mais proximidade, mas na terceira linha mostra um pouco mais de distanciamento, a carta das montanhas mostra um pouco de questões que estão mais para frente, estão mais longe de serem, de terem algumas respostas, de terem alguma situação definida aí, então a carta da montanha traz coisas bem distantes aí, e bem realmente complicadas para que se tenha um retorno imediato, e ainda mais com a carta do urso, que mostra condições de controle, pessoas controladoras, algumas questões de se conter mesmo, para não tomar algumas decisões, algumas reações, e a carta do cavaleiro trazendo algumas novidades aí, muito rapidamente, a carta do cão trazendo a questão familiar, de amizade, que possam estar relacionadas a Rodolfo e Juliette aí, alguma questão que possa trazer um pouco de falta de sorte aqui, a carta dos trevos fecha essa tiragem aqui, então alguma coisa relacionada a amigos, talvez até sobre a questão de trabalho, pessoas que trabalham com eles, ou pessoas da família, traz aqui um pouco de falta de sorte, como fecha aqui a carta dos trevos. Então recapitulando aqui, a carta da criança, mostrando a condição de renovação de esperança, um pouco de medo contidos, angústias, algumas questões assim, Juliette vai se apresentar no Rock in Rio, como todos sabem aí, então talvez ela esteja um pouco aí nervosa, um pouco contida com algumas questões, de certa forma bloqueando essa condição de felicidade plena, a carta dos livros mostra isso, e no centro da tiragem mostra mais essa aproximação de Rodolfo aí pessoal, que eles irão se aproximar, que eles terão uma aproximação aí maior, mas mostra muito aqui coisas do passado e a carta da casa, exatamente essa questão pessoal, mais íntima talvez até, que mostra a relação familiar, pessoal, na questão exatamente de Rodolfo e Juliette, representando aqui na carta do homem e da mulher. E na Ushmaninha traz algumas cartas que não são positivas aqui, o Cavaleiro trazendo muito rapidamente essas questões aí, distanciamento, talvez eles irão se afastar por um certo tempo aí, mas me traz aqui a carta do cão, que possa ser alguma questão sobre família, amizade, que eles realmente tenham que tomar algumas atitudes, algumas decisões, que possam trazer um pouco de má sorte para eles, em algumas questões aí, né pessoal? Bom pessoal, então era isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal, se vocês gostaram, eu peço para vocês mais uma vez, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer, se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários, o que vocês acharam dessa tiragem, se vocês querem que eu tire para mais algum famoso, deixem lá nos comentários, que eu vou tirando na medida do possível, tá bom pessoal? Então essa foi a tiragem para Rodolfo e Juliette, atualização aqui das energias, a pedidos, né? Eu agradeço muito, até o próximo vídeo, tchau!